Possível substituição de Logan Sargent, Verstappen sobre reuniões com Wolff, Albon e Hamilton desclassificados e mais alguns dados sobre o qualifying. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias, ainda falando sobre qualifying, sobre Fórmula 1 nesse grande prêmio da Holanda, começando com a possível substituição de Logan Sargent, você não ouviu errado. O mesmo jornalista que trouxe a informação do André Aquimio Tonelli, lá do The Telegraph, colocou que James Wally citou após a classificação o nome de Liam Lawson na mesa da Williams, assim como Mick Schumacher também estaria na lista da Williams para substituir o Logan Sargent ainda em 2024. A Williams já está fechada com Albon e com o Sainz para o próximo ano, então seria para ficar esse último período da temporada, essas últimas provas. A declaração vem logo após a batida forte de Sargent no TL3, que gerou um prejuízo enorme para a equipe, e que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez que acontece isso. O Sargent com frequência bate o carro, é um dos pilotos que mais cometem erros no grid facilmente. Isso falando aqui de cabeça, porque se a gente for pegar números frios aí, se sair alguma tabela de números frios, com certeza vamos ver o Sargent no topo ou em segundo. Dito isso, devo lembrá-los que há algum tempo citei a possibilidade do Antonelli pilotar pela Williams nesse segundo semestre. Faria sentido, já que a Williams tem motor Mercedes, e para a Mercedes seria bom fazer um test drive com o jovem piloto, já ir acostumando ele com as corridas da Fórmula 1, acostumando com toda a logística, etc. A vantagem de você ter Mick Schumacher e o Leon Lawson é que são pilotos mais experientes. Schumacher já fez temporadas na categoria, enquanto Lawson já correu, então eles já têm uma experiência muito maior do que o Andrea Kimi Antonelli. Por outro lado, Schumacher hoje está com a Alpine e o Lawson está com a Red Bull, então isso também pode dificultar um pouquinho, mas de qualquer forma, a Williams já está querendo substituir o Logan Sargent, não é de hoje, o próprio James Waldo já falou algumas vezes que ele ia dar algumas poucas chances ao Logan Sargent, tanto é que já anunciaram o Sainz, não deu muito certo esse planejamento, e agora estão pagando preço por ter mantido um piloto bem questionável no grid. Qual para você seria a melhor opção para a Williams? Fala aí nos comentários. Max Verstappen comentou sobre os rumores de transferência para a Mercedes, e um comentário dele chamou bastante atenção, afirmou que se dá bem com o Wolf e não vê problema nas conversas sobre sua futura contratação, ou seja, sobre os rumores, sobre o que sai na imprensa, etc. Ele não vê problema sobre isso. Então todos aqueles rumores, na verdade, você vê que tem uma linha de raciocínio genuína. A linha de raciocínio é Verstappen está considerando as suas opções porque a Red Bull já não está entregando aquilo que ele gostaria, além de estar uma bagunça interna, saindo várias peças importantes, brigas públicas, disputas internas, aquela coisa toda. Então existe essa possibilidade, e o Toto Wolf já até falou recentemente que não vai desistir do Verstappen, quem sabe em 2026 ou 2027 o Max pinte lá na Mercedes, é claro que isso vai passar muito pelo carro da Red Bull de 2026. Se a Red Bull entregar um carro bom para o Verstappen, ele não vai querer sair, mas se entregar um carro que está igual ali o da Mercedes ou inferior e com uma equipe muito desorganizada, bagunçada, brigas, etc. e também com a possibilidade de não ter mais o remultimarco lá de 2026 em diante, aí a coisa fica um pouquinho diferente. O Verstappen pode sim sair. Então vamos ver se esses flertes do Toto Wolf vão dar certo, vão se pagar, já que ele tem essa vontade de ter o Max Verstappen, que é um desejo desde quando o Verstappen estava lá na Fórmula 3. Só que aí o grupo Red Bull entregou uma proposta mais vantajosa para o Verstappen e ele acabou indo lá para Toro Rosso em 2015, você deve se lembrar. Vamos agora para alguns dados. Na verdade é uma tabelinha da Pirelli bem legal do comparativo por piloto de 2023 e 2024. Na esquerda você tem os tempos de 2024 e na direita os tempos de 2023. Veja o seguinte, Verstappen melhorou em meio segundo o seu tempo, enquanto o Pérez melhorou em 1.4, bastante coisa, né? Russell melhorou em um segundo e aí você tem o Hamilton em 9.2. Você vai ver alguns números aqui um pouquinho absurdos de 9 segundos, 10 segundos e o motivo é a pista molhada do qualifying do ano passado. Ela começou em pista molhada, a sessão de classificação começou em pista molhada e foi secando ao longo da sessão. Então esses tempos mais absurdos são do pessoal que foi eliminado mais precocemente. O Leclerc melhorou em 2 segundos, o Sainz em 8 décimos, o Piastre em 1.7, o Norris em 1.4, as duas McLaren deram um salto aí de qualidade muito bom, Alonso em 8 décimos, Stroll em 9 segundos, Ocon 10 segundos, Gasly 9.3, Albon 7 décimos, Sargent não tem tempo nas duas sessões de classificação, Ricardo 11 segundos e 400, Tsunoda 9.2, Bottas 10.0, Joe 8.8, Magnussen 10.8 e Huckenberg 9.0. Então você vê uma evolução de todo mundo. Todo mundo evoluiu o seu tempo, todo mundo melhorou, é claro que a condução de pista influencia muita coisa, quem melhorou pouquinha coisa ali, como foi o caso, por exemplo, do Alonso ou do Sainz, e eu digo pouca coisa porque é menos de um segundo, você vê que a evolução não foi tão grande assim, né, considerando um ano para o outro. O Verstappen melhorou meio segundo, só que o Verstappen foi pole no ano passado, ele ainda melhorou meio segundo de um carro que já era muito absurdo. Então esses são dados curiosos que achei legal trazer para vocês, do quanto cada um melhorou neste qualifying. Agora vamos para as desclassificações, na verdade a desclassificação e a punição. Alexander Albon está desclassificado do qualifying, porque o seu assoalho estava com medidas irregulares de acordo com a checagem da FIA. A Williams já fez um comunicado lamentando a situação, então o Albon, que tinha feito um excelente qualifying, vai largar lá de trás, muito provavelmente dos boxes, muito provavelmente do pit lane, dando uma posição para todo mundo que estava atrás dele. O que é um prejuízo enorme para a Williams, né, você já teve um piloto que não participou do quali e o outro foi desclassificado. Com certeza eles foram do céu ao inferno com essa notícia do Alexander Albon, ainda mais que é um final de semana que o próprio Albon classificou como importante, porque eles têm um carro capaz de marcar pontos de acordo com ele e seria importantíssimo maximizar esses pontos na briga cada vez mais acirrada no meio de pelotão. É uma pena para eles, mas o regulamento técnico é preto no branco, não existe margem de interpretação, ou você está dentro ou está fora, a gente pode entrar no mérito de talvez o que estivesse fora da medida não tenha gerado impacto de performance, ele não ganhou tempo necessariamente, porque isso pode acontecer, mas ainda assim o regulamento técnico é preto no branco, assim como aconteceu com o Russell, por exemplo, na desclassificação da vitória, como nós vimos. E o Lewis Hamilton está punido em mais três posições no grid, ele já não teve um ótimo qualifying e ainda toma mais três posições de punição por atrapalhar a volta rápida de Sérgio Pérez, naquele lance que o Pérez chamou ele de idiota e tudo mais, o Hamilton falou, não, eu odeio espaço e tudo mais. Você pode estar se perguntando, Matheus, você que é liberal aí com as punições, acha que tudo deveria ser liberado e tal, como é que você vê essa questão da punição do Lewis Hamilton? Eu já falei em algumas ocasiões aqui, quando saem essas punições em qualifying, não é sempre que sai, não é uma coisa tão comum assim como, por exemplo, punição de corrida, mas eu já falei que atrapalhar a volta rápida, para mim tem que ser passível de punição mesmo, tá? Não é uma disputa roda com roda por posição, em que às vezes o cara é punido porque tocou na linha branca, é uma coisa bizarra assim. Aqui no caso você está atrapalhando a volta rápida, não existe motivo para você atrapalhar a volta rápida do colega, só que Zandvoer é uma pista estreita, né? Então é difícil você tirar o carro completamente da linha de corrida, ainda assim atrapalhou e o Hamilton acabou sendo punido, conforme já acontece há algum tempo na Fórmula 1, então pelo menos nisso eles são criteriosos, eles têm uma constância, segue uma coerência. E eu concordo, qualifying é para você deixar o cara fazer a volta dele tranquilo, sem atrapalhar nem nada. Corrida aí você disputa a posição, você vai para cima e tal, e é outra história. Mas qualifying eu acho justo, então o Lewis Hamilton vai ter que fazer uma bela corrida de recuperação numa pista difícil de ultrapassar, vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa chamativa amanhã. Então esse é o vídeo, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar nos nossos parceiros aí embaixo, que tem a Paddock BR com cupom Ressaca F1, Ressaca Motor ou só Ressaca para desconto e frete grátis, e tem também a Instant Game. Um grande abraço, valeu e falou!